Pois é, pessoal. Daqui a pouco, em maio desse ano, o Lewandowski se aposenta. E o Lula já está começando a preparar para escolher quem vai substituir o Lewandowski. Vamos ver quem são os nomes cotados e o quão fundo é este buraco que a gente vai cair, mais um buraco causado pelo Lula? Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o Lewandowski se tornou ministro do STF em 2006 pelas mãos do próprio Lula. Então, ele é um cara extremamente garantista, um cara muito à esquerda. E várias das piores decisões do STF passaram por ele. Mas é lógico, como quem vai substituir o Lewandowski vai ser também o Lula. Ou seja, ele vai escolher alguém que tenha mais ou menos o mesmo perfil. É, inclusive, uma vaga que é considerada pelo Lula estratégica. Porque o Lewandowski, hoje, ele relata diversos processos que têm interesse para o Lula. Essa vaga dele, quem assumir, vai assumir esses processos do Lewandowski. Então, se entrar alguém que não seja totalmente alinhado com o Lula, seria muito ruim para o Lula. A tendência, portanto, é que o Lula escolha alguém que é ainda mais alinhado com ele nesse negócio. Principalmente, existe nas mãos do Lewandowski, ainda processos da época da Lava Jato, de acusações de corrupção na Petrobras da época da Lava Jato, que esse novo ministro vai ter em mãos. Então, é importante que seja alguém fiel ao Lula. Bom, quem vocês imaginam que vai ser esse substituto? O primeiro nome que vem à mente de todo mundo é o Cristiano Zanini, que é o advogado do Lula. É uma pessoa, é jovem, isso é um critério que o Lula deve usar, por quê? A gente já sabe qual que é esse negócio. O advogado, ele vai entrar lá, vai ficar até os 75 anos de idade. Então, quanto mais jovem for a pessoa indicada, melhor, porque significa que o presidente vai manter aquele controle ali por mais tempo no final das contas. Então, o Zanini é uma indicação possível, tem bastante força, inclusive. Mas, o que muita gente teme é o seguinte, justamente pelo Zanini ser muito ligado ao Lula, ele pode enfrentar problemas no Congresso, no Senado. Lembra, o nome tem que ser aprovado pelo Senado. Por maioria é simples, mas tem que ser aprovado pelo Senado. Como a oposição tem uma força grande ali, em tese pode até barrar essa indicação. Mas, aquele negócio, se for um nome razoável, um nome palatável, não tem muito como barrar, porque a maior parte dos senadores não vai querer se comprometer de ficar brigando contra a votação, contra um cara que vai ser o futuro ministro do STF. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Se for o Zanini, existe a chance de conseguirem barrar isso. Justamente o pessoal conseguir convencer que, caramba, está indicando o nome do Lula. É o Lula que está ali. E daí o pessoal fazendo política conseguir barrar essa indicação por muito tempo. A ideia não é votar negativo, é ficar protelando a votação por muito tempo. Como fizeram, por exemplo, com o André Mendonça. O André Mendonça chegou a ficar quase seis meses lá esperando para ser votado. Nesse caso, vai ser difícil protelarem até a próxima eleição, até 2026. Eu gostaria que fosse, eu gostaria que segurassem. Porque é possível. Pode ser que o Senado não aprove ninguém e essa cadeira do STF fique vaga até 2026. E quem ganhar em 2026, quando tomar posse em 2027, que vai indicar quem é esse novo membro do STF. Eu adoraria que fosse isso, mas acho muito pouco provável. O Cristiano Zanini é um nome que poderia enfrentar esse tipo de coisa. O outro nome que está com muita força nessa história aqui, eles falam sobre isso aqui. O Cristiano Zanini é o preferido do Lula. Mas a questão toda é justamente o nome ser muito ligado ao Lula. O outro nome que é muito forte é o Manuel Carlos de Almeida Neto. O Almeida Neto era ex-chefe de gabinete de Lewandowski. Então é um juiz que já trabalhava com Lewandowski. O Lewandowski está fazendo lobby por ele. Quer que ele seja o indicado pelo Lula. E não só isso, aquele grupo prerrogativas também. Sabe que é um grupo de advogados do PT, da esquerda, que também é muito atuante na época da eleição e coisa e tal. Também gosta desse Almeida Neto. Então ele tem esses favores. Ele é um cara que pensa muito parecido com Lewandowski. Segue muito a linha do Lewandowski. Então como é isso que o Lula quer? O Lula quer um Lewandowski 2.0. Então seria uma indicação natural do Almeida Neto. E teria menos ligação direta com o Lula. Então passaria mais facilmente pelo Senado. Então esse é o outro nome que muita gente coloca como pode ser a indicação do Lula. Esses dois são os principais. É o Zanini e o Almeida Neto. Agora, tem outros que estão aí na tentativa. O Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Benedito Gonçalves. Tem um monte de outros nomes aí que o pessoal está cogitando como possíveis indicações. E vai começar esse lobby muito forte depois do Carnaval. Essa é a expectativa de todos porque a indicação tem que ser feita em maio. Mas é uma indicação que tem que ser construída. O pessoal tem que ter diálogo com o Senado, tem que conversar com os senadores, tem que conseguir uma base de apoio lá. Porque lembra, o governo Lula não é um governo majoritário. Ele não consegue aprovar o que ele quiser automaticamente. Isso inclui a votação para o ministro do Supremo. Ou seja, dependendo do nome que entrar aí, pode acontecer problemas. Não ser aprovado pode acontecer, mas é menos provável isso. O mais provável é, no mínimo, ter muito mais negociação, demorar muito mais a aprovação. E aí, nesse sentido, que entram alguns nomes que podem ser melhores nesse aspecto. O Bruno Dantas, por exemplo, que é o presidente do TCU, ele era um político, ele foi indicado pelo Senado. Então, ele conhece muitos senadores, conhece todo mundo. Então, ele é um nome que pode ter uma facilidade maior de passar pelo Senado, pela indicação. E tem outros nomes também, cada um com a sua particularidade. Mas vamos ver, né? Então, aqui tem a lista dos mais cotados, que é o Almeida Neto, o Cristiano Zanin, Benedito Gonçalves, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Bruno Dantas. Tem uma turma grande aqui querendo essa vaguinha. Uma vaguinha boa, uma vaguinha que dá um bom poder e é praticamente até o final da vida, até os 75 anos. Impressionante isso daqui. Vamos ver qual vai ser o tamanho do buraco que o Lula vai nos jogar. Infelizmente, a gente sabe que não vai mudar muita coisa. O Lewandowski já é de ultra-esquerda. O pior é que vai entrar uma pessoa nova que vai ficar por muitos anos ali ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.